E aí pessoal do Arte e Cultura Navea Baixada, tudo bom? Aqui é o Márcio Souza, repórter do canal, ex-conselheiro de Cultura Municipal aqui de Belfort, hoje, mas estamos em Resistência, né? Estou aí para poder fazer mais uma cobertura do movimento Hip Hop, que é o MCU, Movimento Cultural Urbano. E estou aqui na Praça de Heliópolis, em Belfort, Rocho, pelo qual hoje está tendo a reunião dos maiores MCs da Baixada Fluminense. E quem está aí articulando isso é o ELIC do Cantão e WF, que é o primo do Mr. Catra. Essas duas personalidades aqui de Belfort, Rocha, vêm aí fomentando e fortalecendo a ideologia Hip Hop, dentro de uma veracidade e o máximo respeito, atraindo os jovens em uma legião, para poder aí fomentar o turismo interno e externo do Rio de Janeiro. E vamos lá, então, procurar o ELIC e o WF. Tudo bem? Boa tarde, sabadão, chuvoso. Pois é, mas mesmo que esse sábado chuvoso, é claro que tem suas dicas infalíveis e dá para a gente aproveitar o fim de semana aí com muita coisa, né? Minhas e recados também, que o pessoal passa aqui para dar recado. Tem espetáculo infantil e também batalha de rap. Vamos ver? Tranquilidade, MC Estudante na Voz passando para avisar que hoje, sabadão, dia 29 de julho, eu estarei presente na Praça de Heliópolis, batalha de rap, aniversário do meu irmão, ELIC do Cantão, vai ter chunga MC Estudante. Então, prota, convoca, espalha paz geral que nós vai parar a Baixada Fulverense. Tá branquinha, daqui a pouco ela no salão para a francesinha, tá no hip hop e em cima do beat. Eu sou casado, faixinha na lancha, maturo, bando, barro, no meu Revolte, hein, pai, não. Eu sou casado, magarim, chato, mago, pra fumar, mago, pra fumar, mago, fulme, não. Eu sou casado, não me engano, eu morro, 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 eu morro. É, gente, cara, é, gente. Olha o crio aí, ó, Jesus, meu irmão. E aí, DJ? Aê. Barda a Baixada, pô. É, Eliezer, apresenta os parceiros aí, apresenta aí. Tá no coach aí. Fala aí, meu brother. Galera, ó, pra poder fortalecer o pessoal lá da agência, o boletim todo, o Eliezer vai ter mesmo? Vai. Aí, fala aí, Eliezer. Eu vou, vou, vou aí, meu parceiro, não convidou, então estamos juntos. E aí, Jesus? Fala a novidade aí. Tá no coach, voltou, na moral? Voltou, na moral. Dá pra representar? Tá, claro. Esse é o papo, pô. Vai de novo, agora, por assunto, a nós, Eliezer. É isso aí, pô. A gente tá aí na pista também. Metei um off aqui pra tirar uma foto. Pessoal do Arte e Cultura na Baixada, aqui novamente é o Marcio Souza, repórter do canal. E agora eu vou entrevistar o pessoal aqui do rap, que é itinerante aqui na Baixada Fluminense, correto? A batalha vem do Silêncio Fluminense, não foi hoje. Vamos falar aí com o mestre. Fala aí, mestre, tranquilo? Fala aí, rapazinha, era CJ na voz. Marcio Souza. Marcio Souza, satisfação. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome artístico? Sidney Pereira. Benção que meu pai e minha mãe me deu, mas o vulgo de artista, ou de vulgo artístico, é CJ mesmo. É a primeira vez que você promove a batalha aqui junto com o LC ou não? A adivocada do LC do Cantão, ele me convocou junto com o meu mano WL pra apresentar essa roda aqui hoje e o pessoal aqui da Baixada Fluminense, sempre como, agrega essa força pra conseguir espalhar toda a cultura da Baixada Fluminense. Mas a questão é, qual o intuito disso? O intuito é porque antigamente quilombos, certo? Hoje são periferias, mano. E o sistema deixa pra gente só o quê? Só mazelas, mano. A quadra cultural, que essa estrutura que a gente tem, mano, uma caixa de som, DJ, todo esse movimento, mano, é pra mostrar pras crianças, pras mais novas, mano, que o intuito é o quê, mano? Não é o que eles querem nos dar, mano. São as mazelas. O intuito é o quê? Um abrigo, mano, pra você conseguir se expressar, tá ligado? Pra você conseguir pôr o que você faz de bem, mano. Tanto que seja música, que seja break, que seja arte, que seja dança, que seja palavra na voz, mano, o importante é você saber se expressar e ser o que você quer fazer de verdade, certo? É isso aí. Apresenta aí o... Esse aqui, mano, é o WLBXD. Sou muito fã. Tranquilo. Tá na seletiva pro estadual. Já pro nacional, mano. Eu falei até errado. Ele representa não só eu, mano, mas todo mundo que já batalhou por ele. Tudo a grade, né? Todo mundo que a gente se sente representado. Porque da onde a gente vem, mano, é muito mal visto. E é muito pouco falado. Só que quem tem o sangue, mano, que corre nessa veia pelo movimento hip hop, busca atrás, mano. É isso aí. Fala um pouquinho aí, meu brother. Como o Mano falou, tá ligado? Todo mundo aqui tá no mesmo corre. Inclusive, quando eu comecei, tava todo mundo, literalmente, mano, que tava aqui, tava na mesma batalha, tá ligado? Graças a Deus, hoje eu tô representando a Baixada Fluminense Belfort Rocha, Nova Iguaçu. É isso aí, BXD Forega. A BXD toda no estadual que vai acontecer no final do ano. Primeiramente, boa noite. Me chamo Rodrigo Rocha, mas o meu vô, meu nome artístico é Jovem RD. Sou mais um MC de periferia, mais um MC da Baixada, que tô rodando aí o Rio de Janeiro em todo, em prol do meu sonho. E eu só queria deixar meu depoimento aqui lá fora. A gente aqui é invisível. Eles olham a Baixada como lixo, como invisíveis. Eu queria deixar bem claro que a gente tá vivo. A Baixada é viva. A Baixada é isso daqui. É isso aí. É arte, é vida, é educação, é integração. Estamos agora com um parceirão, né, que muitas pessoas já conhecem lá. Eu compartilhei. Um abraço ao caro amigo Zeca lá. E aí, meu brother, fala. Satisfação. A verba, meu brother. Me chamo Gabriel Ferreira Leal. Mas meu nome artístico é GFL. Eu sou ator, cantor e compositor, e também MC de Batalha de Rimas. E é muito gratificante estar aqui reunindo com pessoas incríveis, nomes e promessas da Batalha de Rimas da Baixada Fluminense. Então você também é MC? Sim. É ator? Sim, MC. Sim. Ó, apertar a mão por ser ator, que também sou ator. Satisfação. Bem-vindo aí à cena. Sim. Eu comecei com Beatbox, na época do colégio, onde eu e meu irmão performamos uma música do formato de rap. E na época eu não tinha noção da existência de instrumentais. Então eu tive basicamente um mês pra aprender a fazer Beatbox. E tu começou aonde? Em casa mesmo? No colégio. No colégio? Tive basicamente um mês pra aprender a fazer Beatbox. Aí depois da apresentação, que foi um sucesso, eu gostei, fiquei mais interessado na área do rap e tô aí até hoje, graças a Deus. Ótimo. Legal. O rap só tem só a crescer, a melhorar, agregando jovens que também são geoverbados, né? Que mandam no back, que fazem a letra. O papo é esse. Apresenta o parceiro aí. Meu brother aqui, ó. Nossa praia. Danny. Boa noite, rapaziada. Boa noite a todos. Primeiramente, que Deus abençoe que esse dia tá sendo muito especial. Entendeu? Danny BXD. Pô, mano, vou falar um pouquinho. Eu sou muito tímido, sou ansioso, mas tô preparado. Eu sei que aqui, ó, em volta desses monstros, eu nunca soube que eu estaria aqui. Mas sabe qual é o segredo, rapaziada? Botar Deus em primeiro lugar em tudo. Entendeu? A gente tem que tá na nossa caminhada. E muitas pessoas falaram que não daria pra poder tá aqui. E olha só, eu não escutei. Eu apertei o botão do F e segui em frente. E eu falo isso pra rapaziada. Fé em Deus e poucas palavras. É isso aí. Apresenta o parceiro aí. Ó, tu, mano. Fala comigo, rapaziada. Leonardo Guibel na voz. Sou MC também, igual a rapaziada aqui. Só que diferente da rapaziada que é MC de batalha, eu sou um cara lá no ponto de ser considerado novato nas batalhas. O meu negócio é na pista mesmo, trabalhar com mercadoria, fazendo bananada, fazendo rap, fazendo rima, poesia, fazendo som, trazendo felicidade pra outras pessoas. Rimava no trem, rimava no metrô, né, antes da pandemia. Agora eu tô aqui também, tentando inserir ver se o universo não é batalha. Então, no final do passo aí, na caminhada, no final do passo aí, vocês abençam que eu não noto. Valeu, rapaziada. Vamos junto. Apresenta o parceiro aí. Fala aí, meu mano. Meu nome é Gabriel Fink, é o Dander, eu sou o Gugger Club, eu sou grafiteiro, desde a minha razão, sempre que eu na correria. Calma, rapaziada. Como o mano Gabriel aí disse, o L&D também, mano, todos os caras aí dentro. Ó, o grafite é um dos pontos fortes do hip hop. Mano, dá de lá. Temos grafiteiro da BXD lá fora, na França, na Suíça, na Bélgica. É porque tá tudo junto, né, mano? Eu sou tatuador também. Assistir a rapaziada, é a igreja, é o quadradinho, é a satisfação. É vertente, é paralelo, brodo. Não, não. Tatu e grafite, é arte. É fazer aquele menor, mano, que tá na noite aí, às vezes perdido, saca? Não tem um lugar pra ir, saca? Não tem um lugar pra ficar, às vezes, um lugar que era pra gente chamar de casa. Não é tão aconchegante. e a galera se encontra na batalha, mano, saca? Há quantos anos você grafita aí? Cara, acho que já tem uns oito anos já. Oito anos de estrada? É desde o menorzão, é desde o menorzão mesmo. Grafite, tatuagem, desenho, tudo, tudo que envolve arte, sempre que eu tô apaixonado. Eu sou músico também, a minha música é só pra mim, mas é isso aí, rapaziada, tamo junto. Aí, convida os jovens pra vir na batalha de vocês, convida a mulherada pra vir na batalha de vocês, que tem muita mulher que tá meio receosa de vir, não tem nada a ver, isso aí é só lenda, a mulherada tem que vir, que a gente gosta da mulherada. Sobre o que o amigo falou, mano, é, batalha de Miguel Couto, DPO, mano, eu forroxo, segunda-feira, tem um monte de batalha, terça-feira, tem um monte de batalha, se você quiser, você corre atrás, igual aqueles mulher cara queira, tá correndo. Agora, sobre mulher, não é só sobre mulher, porque mulher, geralmente, tem muita coisa engasgada, que não deixam ela falar, não querem dar voz ativa pelas mulheres, qualquer batalha que o cara for digno, de botar uma grupa para você, tem o que? Tem a maior diversidade, que é para BDC, LGBT e mulheres, mano, porque são as minorias, as pessoas tem menos de falar, tem menos de se espor. O rap é o meio de se abrir, expressar. Tem um grupo aqui que eu posso puxar com vocês, rapaziada, que é as minas batem de mão, as minas batem de pé e o lugar de mulher é onde elas quiserem, e é onde, sabe onde é? Na roda cultural, onde ela vai ser ouvida, e ela vai conseguir falar. Valeu? Ó, eu vou pegar a lista da grade deles que vai estar aqui da cena, que vai ter nas próximas edições deles, correto? Vou divulgar aqui no canal do Arte Cultural na Ana Baixada, vou começar com o LC, que é o fechamento aqui. Eu espero que você, mulher, saia de casa, você que seja qualquer tipo de gênero, venha para cá para os caras que não tem essa papo aqui de separação, de piderastia, o negócio é inclusão, traz a criança, traz aí a mamãe. Isso aí é uma energia que renova, a mamãe. E a arte é o que não existe. E é isso aí, e ó, secretarias entendam que é o seguinte também, esses jogos que estão aqui, é eles que geram o turismo interno e externo. É eles que estão trazendo o pessoal lá do centro do Rio para cá, e está fazendo com o papai e a mamãe sair de dentro de casa para vir aqui. Então, eles merecem o máximo de risco, não? E vamos aí resolver essa parada de nada opor, porque esse nada opor aí é foda. É isso aí, galera, tamo junto. É isso aí, tá certo, quem quiser dançar também chegar junto. Vai, vai, pode tudo, pode fazer tudo, você tá fumando, peguei, salto, vaca, tudo foi um ano, tá em carro, tantos da mala, algumas que eu madrola, mas a gente fica na bala, mas não fala nada, só chega mais perto, da gíria e 27, já passou de papo, o leque foi prazo, tudo, foi agonotelo, não me aceitando na onda do Zé Tibelo, enquanto os amigos estão fumando, tudo certo, se ela tá na base, vai ter que sentar no breque, vou começar a batalha, rapaziada, por isso que eu preciso que vocês cheguei um pouco mais perto, mesmo chuveiro, tem uma tenda aqui, ó, chega pra cá também, mano, fica ali em casa, tem um sol, com muita gentileza, eu preciso de vocês perto, porque, porque, isso aí, lá você não vai alvir, mano, tá ligado? e pra ele conseguir, ser campeão, sem batir maria, sem roubo, mano, eu sei que eu ia dar, mano, a voz do povo, é a voz de Deus, você me mandou dar o campeão, e a pessoa do campeão, chega também, vamos lá na batalha, que a gente vai jogar junto, é bagulho, é ambiente familiar, pode chegar com o que você não vai, valeu? Vamos lá já já, todo mundo elegante, eu sei que vocês são cheiroso, deixa Deus usar vocês, rapaziada, todo mundo aqui é bonito, olha lá, todo mundo elegante, chega pra cá, rapaziada, chega pra cá, vem cá, amor é novela, sexo, cinema, sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo, poesia, exagerado, jogado a teus pés, eu sou muito exagerado, quem não adora um amor inventado, mas a madruga traiçoeira, é bandidagem, antarca-latão, só que todo dia, sexta-feira, é pó e cana, pro trip do ratão, amor estóxico, sozinha e fake, abuso sexual, é um tapa nas costas, cancelamento, no CPF, e também no virtual, mas patrocínio é um coreto, só gosto de papo de mancada, a minha alma tem um corpo, ele mexe com essas doadas, eu alimentei na destinência, mais uma noite, numeração raspada, eu mudo a planta de lugar, somos jovens, trocamos o lixo da calçada, e ali é da cuca, bati meu coco, lá nas cataratas do Iguaçu, sem tatuagem, só cicatrizes, meu vulgo é boneco de voodoo, e da Coreia até a Lemos, eu caminhei, planejei, algo infalível, minha correia arrebentou, minha sala se tornou, algo inflamável, náuseas, santo mesmo soldaime, se eu não rimei, nada eu fiz nascer, janela que embaça, tempo que limpa, corre pelo teu cérebro, e brada, BXD, quem com ferro fere, com o tempo vai se fuder, mas quem não pode errar é nós, a pátria é vampiro e sommelier, então vai, acende o cigarro, para agora eu consumo, você trouxe, flint, aquilo que te controla? É que na ponte da amizade, mano, é vários laranjinha, eu, moleque, não, não quis ser, mais uma acerola, 13 horas, trajeta de almoço, a família aumenta, meus irmãos, tatuagens e quadros, me dá licença, seu moço, é que caboclo, batiza curumim, lá no Rio, mais claro, o sistema te morde, né, aqueles que se foram, não se foram em vão, tem paca e tem sal, tem quente e tem gotas, tem muita má intenção, assiste e te morde, certo? Os que se foram, não foram em vão, tem paca e tem sal, tem quente e tem gotas, tem má intenção, a história se repete, se perde o jogo, bafo de calçada, choveu, largou, qualquer mess, ortobão, ocupa toda a calçada, sem realizade com gilete, marimba virou granada, sem pipa, só hélices, a elite, gargalhada, dá água pro vinho, do vinho ao vinagre, eu sanguei por vocês, o pior que vocês sabem, e dá água pro vinho, do vinho ao vinagre, vale o sangrão e sonhou por BXD, só que eles fingem que não salve, certo? Valeu rapaziada, aí parou de chover gente, chega pra dentro, parou de chover, vou segurar na mão de vocês, como se eu fosse a Xuxa, vem comigo mano, só a Xuxa não, mas como? Parou de chover ó, ninguém quer de açucar não, quando reparem do Egito, do Chapadão, do Castelar, tá gerando no meio como? Só na barraquinha né? Corre rapaziada, chega pro meio pô, aqui ó, quero gerar aqui na frente, e aí Tchau.